Você tem que sair daí Aquele paraglider ali no meio Tem que vir voando Tem que vir voando e vai entrar voando Sai daí, sai daí, gente Ah, ele vai descer Afundar ele aí mesmo Afundou demais Afundou demais, vai na ferro Agora dá uma picadinha aí Tá vendo? Dá pra ele chegar aqui Vai, aviãozinho do meu coração Certinho, hein, Guga Tá mais rápido Pousar isso agora vai ser ruim Vai embora pra lá A gente tá ganhando um pouco, hein Opa Só tem uma parede de água ali, cara Ô, caralho Aqui o olho do avião Traquinho, né? E... Ele apoiou lá pra cima, se alguém olhar pra mim É aqui, ó É nessa reta Ainda bem? Tá pra pegar na mão Acabou, não tem Não tem, não vai pegar Tem mais pra cá, tudo bem, entra mais, se você vai pegar no caminho É... Tem uma rotada e disparou No lugar, hein? Dá o rádio